Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a todas as pessoas que colaboraram para que a Prefeitura, em especial o senhor Prefeito Municipal Walter Cavianha, liberasse esse horário especial. No sábado, dia 8 do 8, onde dia 9 do 8, comemoramos o Dia dos Pais, data comemorativa que não podemos deixar de explorar o nosso comércio. Principalmente nesse momento tão difícil de pandemia. Não há necessidade de virem às lojas somente na parte da manhã. Aproveitem a parte da tarde também para não haver tumulto, visto o horário de funcionamento extenso das 8 às 18. Não esqueçam das máscaras e procedimentos necessários. Uma boa semana a todos. Obrigada.